Olá pessoal, muito boa noite a todos. Tinha começado o vídeo aqui, deu uma travadinha, mas agora foi. Aqui é o Dr. Rocha, mais uma vez, mais um encontro com vocês. Hoje falando sobre um assunto de suma importância para você que é diabético, para você que tem resistência à insulina, para você que é pré-diabético, seja tipo 1, seja tipo 2, deixa eu ajeitar a câmera aqui. Porque é muito importante conhecer sobre a neuropatia diabética, uma complicação que é muito comum. Na verdade, é uma complicação comum a todo diabético, podendo dar sintomas ou não. Então, todo mundo tem, mas não sabe que tem, porque muitas vezes não sente nada. Qual que é a sua cidade? Qual que é o seu nome? Fala para mim. Olá, Erismar. Olá, Giza. Marleide. Boa noite. Boa noite, Cristina. Marcelo Esmar. Boa noite. Boa noite, Odaires. Tudo bem? Boa noite a todos. Deixa eu entrar aqui no meu notebook, porque eu vejo mais mensagens. Fabiano Lacerda, Luciane Paiva. Sejam bem-vindos, todos vocês, a mais um encontro, a mais um bate-papo aqui comigo, falando sobre a neuropatia diabética. Todo mundo aqui deve ter um parente que tem diabetes. Ana Beatriz. Olá, Luiz. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Essa amiga aqui de Sobral, a Erismar, né? Erismar. Estou achando essa câmera aqui um pouquinho torta. Deixa eu ver aqui. Acho que ficou melhor. a Nalva Varjão. Boa noite, Nalva. Legal. Vamos estar aqui com vocês. Cristina de Guarulhos. Não é, Cristina? Sempre presente. Tudo certinho? Legal, legal. Denise Valente, de São Domingos, Goiás. Não conheço São Domingos, não. Fica perto de onde ir? Oi, Jodias. Olá, Sabrina Lemos. Oi, Rutinéia, de Anápolis, Goiás também. A Nalva de São José do Rio Preto. A Neuza Pereira. Vou explicar direitinho o que é neuropatia diabética. Trazer aqui algumas noções para vocês entenderem melhor. Para poder indicar o profissional certo para cuidar dessa doença. E, claro, o nutricionista certo, que tem que conhecer de alimentação, né, gente? Alimentação é a base. É a base de tudo. Olá, Jodias de Abertuba Pará. Olá, Rosângela Carbonel. Fabiano Lacerda, Simara Bispo, Lugama do Ceará. Temos mais de 100 pessoas aí já. Que bom, gente. Que bom estar aqui com vocês. Bom demais. Gratidão. Gratidão sempre, gente. Lembrando que, lembrando que, presta atenção nisso, eu estou presente no YouTube todos os dias, gente. Diariamente, eu estou lá no YouTube, trazendo sempre um tema diferente daqui. Uma dica, uma live sempre rapidinha aí, de 10 minutos, 15 minutos no máximo, tá bom? Entre 15 e 16 horas da tarde. Aí de segunda, quinta, às vezes sexta-feira. Durante a semana, estou presente aí. Olá, Aline de Osasco. Oi, Oi, Zumi. Tudo bem? Olá, Ione. Olá, Jimmy Tavares, de Feira de Santana. Oi, Lia Gonçalves. Olha, nesse momento, se eu te falar que os gatinhos estão todos lá fora no jardim brincando, que aqui é uma casa bem ampla, eu morava no apartamento. Hoje, eles estão bem mais independentes. Mas, se aparecer por aqui, pode deixar que eu pego, tá? Erismar Rodrigues, que é diabética. Pois é, Erismar, você sabia que todo diabético, qualquer diabético tem neuropatia diabética, só que pode estar no começo, pode estar mais desenvolvido e os sintomas aparecem com o tempo. Olha a importância disso, hein? Isso é muito sério. Muito, 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 muito sério. Viu? E a resistência à insulina é o começo de tudo, né, Odairis? Cláudio de Uberaba. Olha a Jô Dias aqui, 23 quilos a menos, né, Jô? Eu lembro da sua história. Parabéns, viu? A Edna de Ponta Grossa, Paraná. Oi, Val Alves, tudo bem? Gente, vamos lá no YouTube, Dr. Rocha? Dá um pulinho lá agora. Dr. Rocha YouTube, quem tá aí no notebook, depois quer dizer da live, dá um pulinho lá no Dr. Rocha. Subscreve no meu canal. Hoje eu falei sobre o que você não pode fazer pra continuar, deixar de emagrecer. Ou seja, qual que é a recomendação que não deixa você emagrecer? Dos nutricionistas, dos médicos, etc. Tá lá no YouTube, fiz essa live hoje à tarde. Muita gente já assistiu aí, quase mil pessoas, viu? E vamos lá, vamos cuidar, né? Cuidar da saúde de cada um de nós. Vamos falar com... Vamos falar sobre neuropatia diabética. Vamos começar a falar sobre isso agora. Tudo bom, Denir? Tudo bom, Sueli Mende, que também tem diabetes. Essa live é voltada pra quem tem diabetes, pra quem também é obeso, porque quem tá acima do peso, tem resistência à insulina, se não tiver pré-diabético, tá quase pré-diabético, viu? Tá quase pré-diabético. Então, presta muita atenção nisso. Muito sério o que eu vou falar agora. E agora eu vou falar sobre esse assunto, rapidinho, e depois eu volto pra responder as perguntas, tá bom? Vamos lá, gente. Vamos compartilhar o vídeo? Compartilha o vídeo, clica aqui abaixo. Quando você compartilha o vídeo, você me ajuda, eu sempre falo isso, né? Você me ajuda na minha missão de vida, que é espalhar a informação correta pras pessoas. Então, compartilha o vídeo aqui agora, marque algum amigo seu. Nós temos 150 pessoas aqui. É uma quantidade de pessoas, assim, que é o suficiente pra espalhar a informação pra muita gente, não é verdade? Que legal, né, Cristina, que tem um filho aí em Portugal. Um abração pra você. A Soraya Isidori, que tem pré-diabetes. Então, vamos que vamos. Vamos compartilhar o vídeo aqui? E eu vou começar agora a falar sobre neuropatia diabética. Primeiro lugar, o que é neuropatia diabética? Neuropatia diabética é um distúrbio nervoso causado pela diabetes. Esse é o conceito. Deixa eu ficar um pouquinho mais de espaço aqui. Esse é o conceito de neuropatia diabética. É um distúrbio nervoso causado pela diabetes. Pessoas que têm essa doença podem, isso com o passar do tempo, gente, sofrer danos nos nervos do corpo. Principalmente os nervos dos pés, das pernas, dos braços. E quais são os sintomas da neuropatia diabética? Geralmente é dormência, formigamento. Ou pior, não dá sintoma nenhum. Pior? Como assim, doutor Rocha? Pior? Porque se você não tem sintoma, como é que você vai saber que tem a doença? Como é que você vai cuidar da doença? Então, a neuropatia mais é, nada mais é do que uma consequência, uma lesão dos nervos do corpo causado pelo excesso de glicose. Excesso de glicose no sangue. Ou seja, excesso de carboidrato na alimentação. Porque você só tem excesso de glicose no corpo se você come muito carboidrato. Se você come os carboidratos errados, trigo, açúcar, alimentos light. E esses açúcares vão aumentar a glicose no sangue, ok? E essa glicose em excesso vai inflamar os nervos. Como se fosse aquele melado, inflamando tudo. Isso é muito sério, gente. Então, quase todo mundo que tem diabetes possui neuropatia diabética. Quase todo mundo. Com ou sem sintomas. A maioria não tem sintomas. Quando vai apresentar, já apresenta já um pouco tarde, né? Existem quatro tipos de neuropatia diabética. Eu não vou falar em todos, não. Eu vou falar da principal, que é a neuropatia periférica. Principalmente os nervos dos pés e também das mãos, tá bom? Braços, pés, pernas, mãos e braços. Pés, pernas, mãos e braços. E as causas, gente? As causas é o que eu falei. Alimentação errada. Alimentação... Eu estava olhando aqui sobre as causas. Eles falam aqui várias causas. Metabólicas, fatores autoimunos, danos mecânicos. Gente, é muito óbvio que a principal causa é o excesso de alimentação errada. Eles não falam no principal, né? Eles gostam de passar remédio. É incrível. Gostam de passar remédio. Mas ninguém fala no mais importante que é a alimentação. Mas eu falo. A minha missão de vida é essa. É trazer essa informação pra você. Então, o fator de risco principal é os níveis de açúcar alto devido ao excesso de carboidrato na alimentação. Ponto final. Açúcar alto. E isso aí vai danificando, principalmente, vários órgãos. Pra chegar a dar lesão nervosa, tem que danificar os rins. Por quê? Porque os rins aumentam as toxinas no sangue. Se você lesa os rins com excesso de glicose, você não vai filtrar mais direito o sangue que passa ali. Então, vai ficar uma série de toxinas que vão aumentando os danos neurais. Vão aumentando os danos pros nervos do seu corpo. Aí começa a dormência, feridas que não cicatrizam, dor em alguns casos, formigamento. Então, é uma série de sintomas. Quais são os sintomas da neuropatia diabética? Quais são os sintomas da neuropatia periférica diabética, que é a mais comum? Dormência. A pessoa deixa de sentir as alterações da temperatura. Sensação de formigamento. Sensação de queimação. Dor quando vai caminhar, principalmente. A pessoa caminha um pouquinho e fala, nossa, tô com dor. Fraqueza. Fraqueza muscular. Dificuldade pra caminhar. Extrema sensibilidade a um toque mais leve. Às vezes você toca na planta do pé ali, da mão mais do pé, porque a gravidade, a glicose cai mais pro pé. A pessoa sente, às vezes, muito sensível. Ou não sente nada. Tem gente que não sente nada. Aí é o estágio mais avançado, né? E aí pode ter úlceras, infecções, quando é mais avançado. No caso do pé diabético. Dores ósseas, dores articulares. Essa condição é chamada de pé diabético. É outra história, nós vamos falar sobre isso também. Mas está intimamente ligada com a neuropatia diabética. São intimamente relacionadas, gente. Então, assim, é muito importante encontrar um profissional certo. Profissional sensível. Profissional humano. Pra te conduzir da melhor forma. E esse profissional, o que ele vai fazer? Ele vai listar aí a sua história. Vai descobrir provavelmente se você tem diabetes. Quem tem neuropatia diabética tem diabetes ou pré-diabetes. E já costuma ser de longa data. Costuma ser aí de uns 15 a 20 anos de evolução dessa diabetes. Então, gente. Atenção. Procure um clínico geral bom. Procure um bom endocrinologista. Ok? Ou um neurologista. O neurologista é um profissional muito adequado. Porque ele vai fazer os testes neurológicos. Pra ver o grau que está da neuropatia. Então, sentiu alguma coisa? Procure. Procure esse profissional pra cuidar de você. Agora, quando for indicado por nutricionista. Pegue um nutricionista de uma linha que seja low carb. Ou seja, que seja de baixo carboidrato. Ou paleolítico. Ou, enfim. Uma alimentação alinhada com a ciência. Porque aí fora, infelizmente, já tem mais profissionais atualizados. Mas a maioria vai te encher de carboidrato. Se você for num nutricionista e te der pão integral. Falar pra você comer granola. Falar pra você comer macarrão. Um pouquinho de arroz. Conversa fiada, gente. Fuja desse profissional. Se você pegar um nutrologista que vai te passar carboidrato. Se você sendo diabético. Fuja dele mais do que o diabo fora da cruz. Porque vai piorar a sua doença. Vai te adoecer. Isso é loucura. Tá bom? Procure um profissional alinhado com a ciência. Ok? Compre o livro Diabetes Controlada. Ó, meu livrinho aqui. Tem nas melhores livrarias. Você pode colocar aí no Google. Livro Diabetes Controlada. Você compra pela internet. Aqui eu explico direitinho a alimentação certa. Pra quem tem neuropatia diabética. Eu explico certinho. Passa a passo. Tem até guia de compras aqui, gente. Tem o curso Diabetes Controlada. Pra quem quiser suporte online. Pra tirar as dúvidas. Bônus especiais. Participar do grupo. Trocar receitinhas. Só se é sair. Diabetescontrolada.com.br Bota aí. Diabetescontrolada.com.br Milhares de alunos já. São alunos do Diabetes Controlada. Diabetes Controlada. Uma plataforma de educação e saúde. Pra ajudar quem é diabético acompanhar melhor. E trabalhar junto com o seu médico. Médico de confiança. Um médico de bom senso. Pra te ajudar com as complicações da diabetes. E estacionar. Neuropatia diabética tem cura, doutor Rocha? Não. Tem como estacionar. Parar naquele ponto onde tá. Dá pra parar. Dá pra estacionar. Agora, curar. É complicado. Porque já teve lesão do nervo. Mas é claro que se você fizer acupuntura. Provavelmente um neurologista vai te passar antidepressivo. Remédios pra dor. Procure um especialista. Se você tá sofrendo com dores. Com neuropatia diabética. Procure um especialista em dor. Isso é muito importante, gente. Procure um especialista em dor. Uma pessoa que possa cuidar das suas dores. Especialmente. E também um acupunturista pra te ajudar. Porque é um tratamento multidisciplinar. Ou seja, por vários profissionais. E é também um tratamento individualizado. Cada casa é único. Cada corpo é único. Cada corpo sofreu um tempo com a doença. Cada corpo sofreu um tempo com lesão neuronal. Então tem esse ponto também que deve ser observado. A individualização. Procurar profissionais atualizados. Procurar profissionais que realmente estejam alinhados. Os exames que ele vai pedir. Provavelmente ele vai pedir os exames de sangue. Provavelmente ele pode pedir também alguns exames específicos neurológicos. Eletroneurobiografia. Fazer testes e tudo mais. Testes autonômicos. Exame sensorial. Registro da velocidade de condução nervosa. Seu médico vai saber o que pedir. E o tratamento então visa aliviar a dor. Ok? Aliviar a dor. E tentar reabilitar o paciente que está com dificuldade para caminhar. Por isso que é importante aliviar tanto a dor. Então assim, diminuir o consumo de açúcar, de trigo, de alimentos light. Adotar uma alimentação inteligente. É fundamental para estacionar a neuropatia diabética. Esse é o recado que eu tenho para vocês. Um recado rápido. Uma mensagem rápida para que a gente possa tirar algumas dúvidas aqui. Fazer dessa live algo mais dinâmico. Tá bom? Atividade física é importantíssima também para quem tem neuropatia diabética. Bons hábitos. Redução do estresse. Parar de fumar quem fuma. Evitar álcool. E evitar outras complicações. É claro, né? Verificando sempre a glicemia no seu dia a dia e trabalhando aí junto com o seu médico. Ok? Boa noite Sandra, Bertolaso, boa noite Maria Hilda. Tudo bem? Olá Daiane. Claro que consegue. Nosso corpo trabalha muito bem com as gorduras saudáveis e com os carboidratos saudáveis, né? Como as hortaliças. Ok? Colesterol total 280. E aí? Daí não tem problema nenhum. Colesterol faz parte do corpo. Colesterol é produzido pelo fígado, gente. Se o colesterol fosse ruim, qual que é o sentido do corpo produzir algo ruim para ele? Isso é loucura. Isso aí é para passar remédio. Não faz sentido nenhum. Os triglicerídeos fazem. Os triglicerídeos têm que estar abaixo de 100. Leite de alpiche não faz nenhum sentido com a ciência. Não vi nenhum estudo até hoje que me convencesse. Se aparecer, ótimo. Eu falo para vocês. Olá Fátima Leopoldino, tudo bom? Olá Cláudia Pereira, tudo certo? Boa noite José Luiz. Tudo bem? Como é que está? Boa noite Simone do Rio de Janeiro. Silvia Silva. Diabéticos têm predisposição para alteração na tireoide? Sim. Bastante. Oi Lu Gomes. Obrigado pelo carinho. Boa noite Luiz Carlos André. Boa noite Lúcia Souza. Deixa eu ver se eu consigo pegar vocês aqui que eu vejo mais mensagens. desejo melhoras aí para o seu pai, viu Yana? Sandra Bertolazza, abração. Assunção. Jung de Canoas, abraço. Antônio Silva, dos Estados Unidos. Atração aí entre os Estados Unidos. Parabéns. Parabéns a Glicose de 82, Maria. Parabéns. Cristina Corrêa, boa noite. Tudo bom Edmundo? Boa noite. Vacina para diabéticos? Não. Alimentação, gente. Olá Valquíria, tudo bem? Edna Marins, Yana Micaela. Tem uma vacina aí que promete ajudar a diabetes tipo 1, mas é... Continuar comendo carboidrato não adianta nada. Intrigo e serviço 325 é problema seríssimo, seríssimo. José Luiz, eu falei que a neuropatia não tem cura, tem controle. Não está para estacionar, viu? Abraça aí. Loja virtual de Aracaju. Olá Rosima Cruz, de Cuiabá. Pessoas com diabetes podem tomar vacina da gripe, sim? Pode? Olá Isilda de Boston. Boa noite. Chegou aqui. Chegou aqui. Estava perguntando por você. Está aqui, gente. Oi Silões dos Estados Unidos, tudo bem? Tudo certinho? Essa é a mini. A mini sempre vem, né? Que bom que você não quis o remédio para baixar a colesterol, porque não faz sentido nenhum. Nossa, Paty, muito alto a glicose do seu marido aí, viu? Cleiton Oliveira. Um abração aí. Agora eu já. Chirlene. Boa noite, Verônica. Oi, Ângela de Curitiba. Boa noite, tudo bem? A gente vai estar resmungando, hein? Olá, Ilza. Olá, Nancy. Tudo bom? Tudo certo? Você, Souza, sente queimação nos pés, né? Tem que olhar. Tem que examinar. Olá, Miriam Pacheco. Tudo bom? Nisse Lima. Boa noite. As patinhas. Estão aqui as patinhas, ó. Pá. Vai lá, vai. Que coisa, hein? Ah, tem um que gosta de ver minhas lives aí, é, Fátima? Que legal. Vai lá, mocinha. Boa noite, Dionísia. Tudo em paz? Tudo bem? Eu adoro animais. Eu adoro todo tipo de bicho que vocês possam imaginar. Se pudesse, criava tudo. Tem uma mini aí, Michelle Silva. Que legal. Que bacana. Boa noite, gente. Gente, não se esqueçam de ir lá no YouTube do Outro Rocha, subscrever no meu canal e acompanhar minhas lives todo dia e à tarde. Mas fica gravado lá, para quem não puder assistir à tarde. Fora os outros conteúdos que a minha equipe produz e coloca aí para vocês. Tá bom? Cristiana Correia, entra aí no curso diabetes controlada, diabetescontrolada.com.br, para você conhecer. Certinho? Parabéns, Juno César. Excelente resultado aí, hein? Miau, né? É isso aí, gente. Legal, Juliana Benevides. Gratidão aí pela sua presença em todas as lives. Sempre bom estar com a sua presença aqui para trazer aí uma luz para a gente. Obrigado, viu? Ivanete Damascena, alimentação inteligente para baixar triglicerídeos. Diabetescontrolada.com.br. Ou acompanha aqui no meu canal. Sempre falo sobre alimentação. Alimentação de baixo carboidrato, rica em proteínas e gorduras saudáveis. Valdeci Pinto, boa noite. Marisa Ribeiro, boa noite. Os filhinhos aí, né, Routinéia? A turminha aqui é grande, viu? Oi, Ana Carla da Alemanha. Gratidão aí pela audiência, viu? Cristina Corrêa. Celis Maqui falando do marido dela. Médico encheu de remédio. É só o que ele sabe fazer, infelizmente. A maioria, né? É lamentável. Entra mesmo, viu? Você vai gostar, Cristina. Vai ser muito bom. Vai te ajudar. Glicose ideal, abaixo de 120 em jejum. E abaixo de 140 após o almoço. Para quem faz alimentação entre a gente. Boa noite, Maria Macedo. Boa noite, Ceixa Santos. Vamos lá, gracinha, graça. Boa noite, gente. Estou fechando aqui 20 minutos de live. Acho que está de bom tamanho, né? Dá para a gente conversar um pouquinho. Falar de forma mais resumida. Antes eu fazia meia hora, mas agora eu estou testando 20 minutos, que eu acho que é mais dinâmico, né? É mais dinâmico. Tá bom? Abração para vocês, gente. Gratidão por mais uma vez estarem aqui comigo. Fiquem na paz. Bom descanso a todos. Abraço, Ana Carla Dantas. Abração aí, Lúcia Souza. Boa noite, Lenina Dantas. Até a próxima. Tchau, tchau.